O projeto CNH Social do governo do Amazonas está em sua sexta fase e nesse momento a documentação já deve ser entregue ainda em janeiro. E a orientação vale tanto para os contemplados da sexta lista ou quem foi chamado na repescagem independente se mora na capital ou do interior. No entanto, o diretor-presidente do DETRAN alerta que os prazos são diferentes. Até 31 de janeiro, as pessoas no interior podem entregar a sua documentação e aí deve-se procurar os nossos postos de atendimento em 27 municípios e naquele município onde nós não tivermos o posto do DETRAN especificamente o usuário cidadão contemplado pode procurar diretamente a autoescola. Esses dados estão divulgados no nosso site detran.am.gov.br E as pessoas da capital dessa sexta etapa, os 10 mil contemplados podem entrar no nosso site DETRAN Cidadão, aí já é um site do projeto detrancidadão.am.gov.br e fazer o agendamento para que ele possa vir até a sede do DETRAN e entregar a sua documentação. E os mais de 18 mil contemplados precisam ficar atentos ao que é pedido para confirmar sua participação no projeto CNH Social. Que consiste basicamente nos documentos básicos aí. CPF, RG, comprovante de residência, comprovante de quitação eleitoral uma vez que os outros critérios ele já observou quando dá seleção. Para essas e outras informações, acesse nossas redes sociais. Portal AM1, informação com qualidade.